Folha TV, apoio Plainge. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Sobe e desce aí não é só coincidência não. O trânsito em céu londrinense está cada vez mais movimentado, principalmente quando se fala em aeronaves de pequeno porte, que usam mais do aeroporto 14 Bis, localizado no distrito da Varta. E o Folha TV foi dar uma espiadinha lá em cima também. Por favor, eu colhei da 28 aqui, ok? Estou tendo a mesma 075, prova de médica ONU-8. Um crescimento que aparece em números, segundo dados da Associação Brasileira de Aviação Geral, até 2007, eram 10.858 aeronaves no país. Em 2011, esse número saltou para quase 14 mil. A taxa de crescimento estimada no país é de 6%, o dobro da média mundial, que deve ficar em 3%. O Paraná não tem a maior frota. O estado tem 804 aeronaves. Londrina é considerada uma cidade com grande potencial. No ano passado, só a empresa Viaé trouxe de fora cerca de 30 aeronaves, vendidas em todo o país. Empresários de todo o Brasil, de todos os ramos de atuação. Fazendeiros que precisam se deslocar para suas fazendas, que nem sempre as estradas ajudam. Alunos de aeroclube. E os amantes da aviação, que são basicamente proprietários que vêm na aeronave o seu hobby de final de semana, fazer um voo com a família, ou um voo com amigos, visitar parentes ou colegas fora da sua região. O preço virou atrativo. No mercado da aviação executiva, ter a própria aeronave deixou de ser um luxo para se tornar necessidade. Hoje já é possível adquirir uma, como esta, para duas pessoas por 20 mil dólares. Com os impostos, cerca de 80 mil reais. E por menos de 200 mil reais, dá para comprar um monomotor capaz de levar o piloto e mais cinco passageiros. Negócio tão promissor e com potencial, que a empresa vem ampliando a área de atuação. Hoje nós temos a implantação de instrumentos de painel, de peças, partes, aeronaves, consultoria aeronáutica. Mantemos a fotografia e estamos homologando o táxi aéreo. Para o Marcelo, o avião deixou de ser um luxo há algum tempo. Ele raramente viaja de carro, ônibus ou em voos comerciais. Eu fui para Porto Velho essa semana, ida e volta 19 horas, num avião pequeno. Se eu fosse de carro, três dias para ir, três dias para voltar. Nós fomos em oito horas e meia e voltamos em nove horas e meia, fizemos um desvio do mau tempo. Então, facilita muito a vida. Com o mercado em expansão, começa já a faltar espaço aqui embaixo. Esse hangar é a prova do congestionamento. São nove aeronaves quase que milimetricamente estacionadas. Daí surgiu a ideia de se fazer condomínios aeronáuticos. 24 amigos se uniram e a parceria foi fechada em uma hora. A rapidez fez com que o Marcelo e um sócio dessem um voo ainda mais alto. Compraram uma área vizinha ao aeroporto para a construção de um segundo condomínio, o Aeroville. Uma necessidade. É a pessoa que tem, que consegue fazer esse cálculo e entender que o avião, ele encurta essas distâncias, diminui o tempo. E aí ela tem que fazer o cálculo dela para ver qual o interesse dela de minimizar esse tempo, né? Então, hoje está tendo muito interesse. Muita gente não veio para a aviação ainda porque não sabe o que é aviação e nem o custo real da aviação. São cerca de 50 mil metros quadrados. O mapa mostra a localização e a divisão dos 113 hangares. 70% estão vendidos. A construção e a infraestrutura já estão em andamento. Cada hangar terá em média 200 metros quadrados. Nós maximizamos a questão dos espaços, né? Que é um espaço de 15 por 15, que é suficiente para guardar duas aeronaves, né? De monomotor ou uma aeronave monomotor e uma bimotor. O prazo final de entrega é janeiro do ano que vem. Mas, diante da necessidade, foi preciso acelerar os trabalhos? A previsão é entregar o condomínio pronto ainda este ano. Em função das vendas terem sido além do que a gente esperava, também nós tivemos condição de fazer a estrutura um pouco mais rápida. Então, nós vamos adiantar a obra em seis meses. Estamos dentro do cronograma adiantado. E eu acredito que até agosto deste ano está entregue tudo, 100%. No início, o grupo calculava atender necessidades do setor por pelo menos quatro anos. Hoje, eles acham que não passa de dois anos. Isso porque o projeto já levou em conta uma expansão. bonito e funcional, né? Essa é a nossa ideia. Então, antes de fazer isso aqui, a gente trocou ideia com muita gente da aviação para saber o que o pessoal precisava. Qual era a ideia de cada um, né? Tanto que o que está implantado hoje não é a ideia original. Foi uma coisa que foi evoluindo com o tempo. A tendência é de crescimento e a realidade é de crescimento. E depois do intervalo, será que dinheiro traz felicidade? O Folha TV foi atrás da resposta. E depois do intervalo, será que dinheiro traz felicidade?